Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Presidente Jair Bolsonaro se recupera bem da cirurgia e pode ter alta amanhã. Mais de 12 milhões de brasileiros já retiraram o dinheiro no primeiro dia de saques das contas do FGTS. E veja também, Receita Federal deposita hoje mais um lote de restituição do imposto de renda. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo, onde se recupera da cirurgia na região do abdômen. Neste domingo ele recebeu visitas. Vamos até São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz traz pra gente as informações direto do hospital. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O presidente da República já acordou, está bem disposto, tomou café da manhã com suco e creme de frutas. O presidente passou o fim de semana bem, se recuperando da cirurgia de hérnia incisional aqui no Hospital Vila Nova Estar, na zona sul da capital paulista. O último boletim médico informa que ele apresenta melhor a clínica progressiva, sem dores, sem febre e também com melhora dos movimentos intestinais. A dieta cremosa, com consistência de papinha, de bebê, foi bem aceita e os médicos avaliam agora introduzir a dieta pastosa com alimentos amassados. A alimentação parenteral, ou seja, aquela que acontece por meio de soro, deve ser retirada. Ela já foi diminuída e deve ser retirada ainda hoje. Segundo o porta-voz da Presidência da República, com essa evolução clínica, o presidente pode deixar o hospital nos próximos dias. Mas isso depende, obviamente, de uma avaliação clínica. O cirurgião Luiz Antônio Macedo, que chefia a equipe médica, disse que o presidente terá condições de deixar o hospital assim que a dieta conseguir garantir a quantidade mínima de calorias que ele necessita para a sua nutrição. A equipe médica já disse, inclusive, que deve se deslocar à Brasília para fazer uma avaliação assim que o presidente deixar o hospital para avaliar, inclusive, a viagem que ele deve fazer a Nova Iorque no próximo dia 22 para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Durante o fim de semana, o presidente recebeu a visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Pelas redes sociais, o presidente publicou uma foto em que aparece ao lado do ministro da Primeira-Dama, Michele, e da esposa de Sérgio Moro, Rosângela. Está prevista para logo mais às 10h30 da manhã, mais uma entrevista coletiva do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, que terá a transmissão ao vivo pela TV Brasil. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. E vamos agora ao Rio de Janeiro, porque o Ministério da Saúde vai colaborar no socorro aos pacientes do Hospital Badim. Marcelo Castilho traz os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Depois da tragédia aqui no Hospital Badim, a onda de solidariedade para ajudar as vítimas do incêndio continua. O incêndio aconteceu na última quinta-feira e matou 11 pessoas. O Ministério da Saúde disponibilizou kits de hidroxicobalamina, os mesmos utilizados para tratar as pessoas, na tragédia da Boate 15, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 17 pacientes que estavam aqui no hospital e que inalaram fumaça estão recebendo esse tratamento mais adequado. O Ministério da Saúde já informou que, se for o caso, vai enviar mais kits para continuar a atenção a essas pessoas. Além disso, ambulâncias e leitos da rede dos hospitais federais aqui do Rio de Janeiro estão de prontidão para apoiar toda essa ação. Atualmente, 57 pacientes continuam internados em unidades públicas e privadas. Outras 20 pessoas, entre funcionários do Hospital Badim e acompanhantes que estavam aqui na hora do acidente, também estão hospitalizados. Obrigada pelas suas informações, Marcelo. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, cumpre a agenda hoje, na capital do Rio Grande do Norte, Natal. Os detalhes com a repórter Luana Karen. Bom dia! O primeiro compromisso do dia do presidente em exercício, Hamilton Mourão, foi um café da manhã com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, em que foi apresentado o projeto de segurança pública do Estado. Em seguida, Mourão fez uma palestra para empresários brasileiros e alemães que participam do encontro econômico da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha aqui no Centro de Convenções de Natal. Na semana passada, ele teve um encontro com representantes da Câmara Brasil-Alemanha lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O objetivo? Estreitar a parceria entre os dois países. Ainda hoje, o presidente em exercício conhece os projetos do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mourão também vai visitar o Monumento dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu e o Instituto Internacional de Neurociências, Edmond e Lili Safra. De Natal, Luana Karen, para o Brasil em dia. Mais de 12 milhões de brasileiros retiraram quase 5 bilhões de reais no primeiro dia de saques das contas do FGTS. Nessa primeira etapa, foram contemplados os trabalhadores nascidos entre janeiro e abril, que têm poupança individual ou registraram opção por crédito em conta corrente na Caixa. Os dados são do último balanço divulgado pelo banco. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a cada duas semanas, mais 5 bilhões devem ser liberados. E a Receita Federal libera hoje o pagamento do quarto lote de restituição do imposto de renda. O crédito bancário será feito para quase 3 milhões de contribuintes, no valor total de 3 bilhões e meio de reais. Segundo a Receita Federal, o dinheiro será depositado nas contas dos contribuintes. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está em viagem oficial ao Oriente Médio, em busca de novos mercados para os produtos agropecuários. Segundo a ministra, até agora a missão tem sido proveitosa. No fim de semana, ela esteve no Egito e participou de várias reuniões com representantes do governo e empresários locais. Pelas redes sociais, a ministra comemorou a abertura do mercado egípcio para produtos lácteos brasileiros. A decisão é aguardada desde 2016. Com acordo, esses produtos devem atingir um mercado de 100 milhões de consumidores. Para a exportação de produtos lácteos, leite, pó, queijos para o Egito e essa eu acho que é uma grande notícia que nós esperávamos. Foi muito rápidas negociações e a partir do mês que vem, o Brasil está pronto a exportar produtos lácteos. Mais uma vitória de abertura de mercados do Brasil para os países árabes. E nesta segunda-feira, a ministra está na Arábia Saudita e já teve a primeira reunião com o vice-primeiro ministro de meio ambiente, água e agricultura. Eles conversaram sobre acordo de cooperação técnica no setor agropecuário. Uma aula diferente do currículo escolar. Informar crianças e jovens sobre os riscos do uso de álcool e outras drogas. Esse é o objetivo do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. A iniciativa, que conta com o apoio da Polícia Militar, deve ser ampliada com o apoio do Ministério da Cidadania. A aula é uma das mais aguardadas pelas crianças. Mas aqui, elas deixam de lado a matemática, o português, a geografia e aprendem sobre como dizer não. Eu aprendo muitas coisas sobre dizer não às drogas, porque elas fazem mal para o nosso corpo. Eu gosto de aprender sobre o PROERD e crescer sem ser influenciado por drogas. Essa aula, diferente do currículo escolar, faz parte do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, e é conduzida por um policial que leva temas delicados, como drogas lícitas e ilícitas, para os alunos de forma didática. Quando a gente entra na vida das crianças mais cedo trazendo esse tipo de informação, elas já sabem das consequências, elas sabem dos males que as drogas podem causar na vida dela. Isso faz com que elas venham a evitar de se contaminar. Essa possibilidade do aluno, ele saber que ele pode resistir à pressão dos colegas, e falar, ó, vem cá, aprova isso. Você pode falar não, só que senão você pode falar de maneira assertiva, pode falar de maneira carinhosa. Então, tudo isso vai transformando a vida dessa criança. A coordenadora da escola conta que os alunos estão inseridos em uma comunidade vulnerável ao consumo de drogas. A gente vê a fragilidade em relação a pontos de drogas que tem aqui perto. Então, a gente gosta muito dessa parceria da PM. E para a gente, essa parceria PM, família e escola é muito importante. E para ampliar essa parceria entre escolas e polícias militares, foi assinado pelo Ministério da Cidadania um termo de cooperação para fortalecer o PROERD. E a ideia é que nós possamos aproveitar a estrutura do governo federal, em especial do Ministério da Cidadania, para que nós possamos, então, a partir de agora, ajudarmos a dar mais potência para esse importante programa de prevenção. Garantir que todas as crianças da educação infantil e do ensino fundamental tenham acesso aos mesmos conhecimentos. Esse é o objetivo da Base Nacional Comum Curricular, que vai passar a valer no ano que vem. Cantando, os alunos da Samara, do primeiro ano do ensino fundamental, estão aprendendo um monte de coisas, inclusive a ler e a escrever. Até o nome da escola serve de inspiração para entrar no mundo das palavras. A gente trouxe a música, então, dentro da música, a gente vai ali pegando as palavras que se iniciam com as mesmas letras. E é trabalhando de forma interdisciplinar que a professora pretende desenvolver a competência de leitura dos alunos. Afinal, aprender a ler é uma das exigências da Base Nacional Comum Curricular para os estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental. A habilidade inclui interpretação de texto, capacidade de fazer inferências e de reconhecer gêneros textuais. A Base Nacional Comum Curricular não é um currículo do que deve ser dado em sala de aula. Ela determina os conhecimentos essenciais que todos os alunos do país matriculados na educação infantil e fundamental devem aprender. A ideia é diminuir as desigualdades regionais. Todos os estudantes têm as mesmas oportunidades de aprendizado. Então, a gente universaliza o ensino. De outro lado, a gente garante que todos terão o mesmo direito e a mesma atenção no Brasil como um todo. As redes de ensino poderão adequar seus currículos, tendo a base como referência. Para os alunos do ensino infantil e fundamental, a Base Nacional Comum Curricular passará a valer em 2020. Já para os estudantes do ensino médio, a base deve ser implementada até 2022. E na escola que a gente conheceu, na área rural do Distrito Federal, todos já se preparam para colocar em prática, ano que vem, a nova base de ensino. Gradativamente, a gente vai fazendo esses momentos de estudo, aliado ao currículo da Secretaria de Educação, a gente poder aprimorar as práticas pedagógicas da escola. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Boa segunda-feira. Ótima semana para você. A gente se vê amanhã e a gente termina aí com imagens do Proerd. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri